Olha aí! De criança correndo! Deixa eu parar! Olha aí, Janela! Eu tô olhando, amor! Larga o fio! Ih, o gato! Vai mesmo no gato! Caralho! Ele chega a ser tão pesado que a pata dele começa a desequilibrar ele! Cara, é muito bonito esse, hein? Calgando pela câmera eu esqueço a distância, hein? É muito bonito! Ele caga-se do caralho da patroa! Olha o gato, cara! O gato tá com medo! O gato tá com medo!